Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Tô aqui hoje na mansão Debi Nossa, minha garganta ficou seca do nada aqui, ó Tô de beber água Criança, se hidrata Eu não me sujei inteiro não, né? Ô burrice! Sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Já falei isso, né? Já falei Você é burro, cara Tá bom, sem mais delongas, é o seguinte A Maria acabou de me mandar uma mensagem E eu vou mostrar pra vocês Vocês vão dar risada da mensagem que ela mandou Porque, tipo assim, na hora que ela falou isso Eu não acreditei Eu simplesmente olhei e falei Gente, não é possível uma coisa dessa estar acontecendo Pra você que não tá entendendo nada A Maria tem uma amiga interesseira Eu vou explicar a situação rapidinho, bem resumida A gente tinha um iPhone 6S parado E a gente simplesmente ia doar pra alguém esse iPhone Uma menina mandou uma mensagem pra Maria A gente achou uma mensagem fofinha Falou, vamos doar o iPhone pra ela Essa menina foi muito ingrata Ela foi muito zoada mesmo, tá? Se você quiser saber mais da história Assiste os outros vídeos aí O link tá aí na descrição E essa menina foi com a mãe dela lá na porta da minha casa A gente se resolveu inteiro Eu conversei com a mãe dela A mãe dela falou que não sabia de nada Mano, foi mó vergonhoso A mãe dela foi na porta da minha casa de noitão e tal E olha a mensagem que a Maria me mandou Por isso que eu tô começando esse vídeo Eu nem ia gravar Mas depois que eu vi essa mensagem que a Maria mandou Eu falei, preciso gravar o vídeo Editor, coloca um pino no nome da menina Tipo, a gente já tinha se resolvido com a menina A gente já tinha dito que não ia dar o iPhone pra ela Que a gente ia doar pra uma outra pessoa que precisasse mais E mesmo assim, ela mandou mensagem pra Maria Emanuele Ela não me mandou mais mensagem nenhuma E eu também acho que ela não mandou mais mensagem nenhuma pra Maria Aí eu falei, Maria Emanuele, é o Maria Emanuele Agora eu vou atrás delas e vou ver que mensagem que ela mandou Porque dá pra perceber minha cama toda bagunçada Eu acabei de acordar Aí eu acordei, fui no banho e tudo mais Me troquei e olhei e a Maria tinha me mandado essa mensagem Então eu ainda não vi ninguém da casa Vamos ver o que essa menina interesseira tá arrumando aqui Porque eu achei que esse assunto já tinha se encerrado Achei que ela não ia mandar mensagem pra ninguém Ela ia ter apanhado da mãe dela Porque literalmente, gente, eu acho que ela apanhou da mãe dela aquele dia Porque a mãe dela foi na porta da minha casa e ficou muito brava Porque a filha mentiu pra mãe Mas não sei, vamos lá ver o que ela tá mandando Deixa eu te falar Você ficou sabendo alguma coisa de mensagem? Quem que foi pra você? Eu fui pra sua irmã de uma menina que ameaçou elas, não sei o que Não, quem que é? Não, não foi pra você? Tipo assim, tem uma história aqui no meu canal De uma menina que a gente ia doar um iPhone E ela foi mãe interesseira, foi mãe ingrata e tudo mais E aí a mãe dela foi, conversou comigo e ficou tudo certo Só que aí a Maria, minha irmã, mandou mensagem falando que uma de vocês duas Ela tinha mandado mensagem e tal Será que foi pra sua irmã? Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá Então tá, então eu acho que foi pra sua irmã mesmo Vamos atrás dela, bro E vamos atrás da Maria, minha irmã também, né? Tem tanta Maria aqui que eu tô ficando confuso já nessa casa, bro Só bagunça Mariene, sou! O que que vocês tão fazendo aí nas suas cozinheiras? Tô vendo que você dormiu nesse negócio Ah, e aquela lá de morango? Nossa, delícia, hein, Neuzinha? Não sei como você não viu essas caixinhas na geladeira, né, João? Delícia, eu vi, mas fiquei quieto, né? Quase que eu como Mariene, foi lá na minha sua Maria, Nicole O que que ela mandou de mensagem? É, a gente tava lá vendo no direct, derrubando o celular Daí a gente parou na mensagem, né? Aí você reconheceu? Aham Então vamos lá pra ela pra você ver Você nem sabe de... Não, eu te trombei lá em cima, você tava mais perdida que tudo Mais perdida que eu E agora a gente precisa sair gritando Mariene, Nicole Na casa tem que sair assim, gritando pra achar as pessoas, entendeu? Olha só onde você tava, né? É, mas eu nem vou te procurar mais Eu vou começar a procurar o Henrique Que aí eu sei que eu te encontro Né, eu vou falar Henrique Quando ele falar oi Eu vou falar, Mariene, Nicole, tá lá Meu, a menina te mandou mensagem, a menina interesseira? Eu não entendi nada, a Maria que falou pra mim Eu nem sabia disso, a verdade De menina interesseira? Tipo, você viu um direct Não, tava eu e a Maria olhando os directs, né? Porque as meninas mandam a gente ficar rindo lá Aí ela perguntou Não, mas eu conheço isso aqui Ah, você estava tipo vendo o direct de haters zoando Vocês duas Mas você tem certeza, Maria que era? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o Insta Tô vendo as fotos Mano, é ela mesmo Mano, eu não sei o que essa menina quer da cabeça Ela xingando de escrota Sua escrota Não gosta de você Que ridícula E só E a mesma menina? É, a menina Juro, ó Eu vou explicar a história só pra você entender uma coisa Vem, Henrique, eu vou explicar pra você e pra sua irmã já Eu quero que todo mundo... Vem cá, Henrique, também Vem cá, Mariene Eu vou explicar pra todo mundo Só pra vocês entenderem Todo mundo reunido aqui Pra eu explicar a situação pra vocês entenderem, certo? Eu recebo mensagem de hater todo dia E eu e a Maria ficam zoando, sabe? Entrando e mexendo Tipo, você achou que era uma hater comum? É, aí quando a Maria viu Falou, não, eu conheço E a menina é interesseira do canal Gente, é o seguinte Eu já expliquei pro pessoal aqui Todo mundo já conhece ela aqui do canal A gente tinha um iPhone 6S E a gente ia fazer a doação desse iPhone 6S, certo? Então, normal Essa menina, ela mandou um textinho mó bonitinho pra Maria E a Maria pegou e falou João, vamos mudar pra essa menina? Eu falei, vamos Só que, mano, ela foi mó interesseira Ela falou que não queria mais o 6S Que ela queria um iPhone X Que ela queria que eu desse o iPhone da Maria E a Maria ficasse com o 6S Um monte de asneira, ela falou Rolou tudo isso Ela foi com a mãe dela lá na porta da minha casa Ela mentiu pra mãe dela Ela falou pra mãe dela Que tinha ganhado um sorteio E que a gente não queria pagar o prêmio do sorteio Tipo, nunca rolou sorteio A gente só ia fazer a doação Tá, no final de tudo Ela ficou sem o iPhone No final de tudo Eu acho que ela apanhou da mãe dela Porque a mãe dela ficou muito brava E aí a Maria me mandou mensagem Falando que ela tinha mandado mensagem pra você Mandou pra mim também Eu achei que ela ia querer meu iPhone Só que tipo, eu não entendi Será que ela tipo, tá com Agora ela quer um 11 É, agora ela quer um 11 Eu não quero mais nem um 10 Sabe o que eu acho que é, Maria Anderson? Eu acho que ela tá com ranço da gente Porque a gente não deu iPhone pra ela E aí vocês vieram pra mansão E automaticamente ela ficou com ranço de vocês Eu acho que ela não tem nada a ver com o negócio Ela tá me enchendo lá É, não, tipo, eu acho que ela sei lá Ela não vai mandar mensagem pra mim E nem mensagem pra Maria Porque se ela mandar mensagem pra gente A gente vai ver Porque a gente já tá com o direct solicitado dela Então como ela sabe que a gente vai ver Ela tipo, na raiva Falou, vou mandar pra essas meninas aqui Porque elas não me conhecem mesmo Só quero ofender elas Só que o azar delas foi A Maria Anderson tá do seu lado Bem na hora Não, o pior é que foi muito engraçado Foi se eu conheço Depois da sequência dos haters, né Porque eu não tô aonde, entendeu? Vamos fazer o seguinte Vamos responder Tipo, como eu, assim Tipo, eu mandar uma foto minha Pra ela ver que eu vi Sabe por quê? Ela vai ficar com muito medo De eu falar pra mãe dela Mano, a mãe dela deve ter brigado muito com ela Elas foram na porta da minha casa Tipo, eram umas meia-noite e meia Credo? Juro E tipo, a mãe dela falou Ah, minha filha ganhou um sorteio Eu falei, não, não ganhou sorteio nenhum A gente deu o celular da Maria Mostrou as ameaças dela e tudo mais Mostrou as mensagens Mano, a mãe dela ficou muito pistola Só que agora vamos fazer isso Tipo, se eu mandar uma foto minha Provavelmente ela vai ficar com muito medo Ela vai falar Meu Deus, ela vai contar pra minha mãe Não sei o que, não é? Aham, vou apanhar duas vezes Duas não, né? A gente não sabe se ela apanhou só uma vez aquele dia Meu, eu acho que ela também não gosta nem do Henrique Só por estar aqui na casa com a gente Não é isso, rapaziada Como a gente é da família Deb for Hate A gente gosta da zoeira A gente vai responder Com uma foto minha Eu vou mandar só uma foto assim, ó Não acredito Não, não Ah, mas tô nervoso Você de novo Você de novo De novo Se eu tirar uma foto com você assim É, vamos tirar, vamos tirar Coloca de novo O que que eu escrevo? Escreve direto na foto assim Tipo, você de novo Não, mete um Vou contar pra sua mãe, hein Manda, manda Nossa, mano Envia, envia Não acredito, envio Tadinha, envio Envio Mano, agora sabe Tem que esperar ela responder agora Não, se ela responder, né? Eu acho que depois disso ela vai por mim Ela vai bloquear Ela vai bloquear É sério, ela vai ficar com muito medo, gente Mas é isso A gente tinha meio que perdoado ela Perdoado não Mas sabe, a gente ficou de boa A gente meio que falou, não Esqueceu Tudo bem, sabe Não vamos guardar rancor de ninguém Só que ela vai e manda mensagem pro pessoal da mansão Pra gente ficar bravo de novo E agora a gente vai perturbar ela também, bro Então é isso Vamos esperar ela responder E daqui a pouco a gente volta E outra coisa, gente Já se inscreve no canal Pra gente bater 7 milhões de inscritos, tá bom? Vai aí no botãozinho vermelho aqui embaixo E se inscreve no canal Já deixa o like E é nóis Se inscreve, tá? Pra gente bater 7 milhões Ela tá me chamando lá Quem vai? Todo mundo já levanta Todo mundo quer Tá todo mundo querendo saber Qual vai ser o desfecho dessa história, bro Que é o seguinte Você sabe, você sabe, né? Você acredita os vídeos? Não, você tem O que você acha dessa menina aí? Fogada demais Igual a Maria fala, velho A Maria soltou no vídeo Fogada Olha isso aqui Olha quem veio Meu Deus Todo mundo é fofoqueira Ela não me respondeu Ela me bloqueou Você jura? Ela bloqueou Ela bloqueou Mano, só que ela tá com muito medo É, eu falei que ela ia bloquear Ela ia fazer o quê? Porque, gente Ela tá com medo Tipo assim, se eu ouvir a mensagem Eu posso muito bem entrar em contato com a mãe dela Tirar o print Mandar pra mãe dela E ferrar ela E tipo assim Nossa, mano Não tem o que fazer Ela não ia responder Porque se ela responde Ela ia apanhar da mãe dela Então ela falou Mano, é melhor eu bloquear E ver se eles me esquecem Sabe o que é o problema? Imagina a mãe dela assistir esse vídeo Ah, qualquer coisa eu copio o link do vídeo E mando pra mãe dela Nossa Você não tem o contato da mãe dela? Não, mas eu sei onde que eles moram Mais ou menos, tá ligado? Caralho Nossa Imagina eu vou lá e falo Tudo bem? Boa noite Não sei assistir meu vídeo de hoje Só pra você ver o que sua filha anda fazendo Além de ela ser falsa Ingrata Interesseira Ela ainda tá ameaçando os outros Que não tem Não, o que você tem a ver? Quem tem a ver é eu e a Maria E outra que eu e a Maria A gente ia fazer uma boa ação A gente ia doar um iPhone pra menina E ela fez tudo isso com a gente Imagina você aqui Você ia doar iPhone pra ninguém Ela vai te bater Acho que ela vai querer roubar a mão doada Ela não mandou nada pra você Vamos olhar seu direct Vamos olhar o seu direct Vamos olhar Olha o seu Maria Ah, o seu não ia aparecer Ia aparecer de cara, né? Pra mim ela não mandou nada também Eu olhei o meu Vamos olhar até o do Henrique Vamos olhar o do Carlinhos O da minha mãe De todo mundo Mostra o user pra ela Clica nas mensagens Ela mandou mesmo É sério É nada Oh, vamos olhar o do Henrique também Pega seu celular lá Pega lá Pega lá Vamos olhar até o do Carlinhos Caraca Vamos mandar foto no dela também O seu Daí, daí, daí Manda, manda, manda junto Mano Essa menina vai ficar desesperada Desesperada Porque ela mandou mensagem pras duas E a gente mandou foto pras Nossa, mano Ela deve tá pensando Minha mãe vai me bater Oh, é sério Tô com medo agora dessa menina Ela vai se esconder embaixo da cama Pra sempre Pra sempre Pra sempre Vamos olhar o do Henrique agora também, bro Agora a gente vai olhar o do Henrique também Põe o user aí, Henrique dela Mano, não acredito Que menina Oh, sem maldade A gente ia doar um iPhone pra menina Se você for em 4S, mano Mano, que zoar Não, tudo Se você doar, cabala o dado Não se olha os dentes, mano Não, não, não tem nada Não mandou nada? Ainda bem, né? Ainda bem Porque do jeito que ela Ficar mexendo comigo Não tem nada a ver Aí você até que dá seu iPhone pra ela Ah, não Gente, esse vídeo não era nem pra ser gravado Só tô gravando por conta da minha indignação mesmo Tudo que eu passei com essa menina Tudo que eu passei com a mãe dela Toda a história do iPhone e tudo mais E ela simplesmente mandar mensagem pras meninas Ó, a real mesmo Ela só mandou mensagem pra vocês Pra machucar vocês Que ela deve estar com raiva Isso, mano Muito isso E ela deve estar com raiva Não sei Mas só sei que esse vídeo não era nem pra estar saindo aqui Mas, mano Eu tive que gravar pra mostrar pra vocês Que essa menina Mano, peraí, é demais Eu nunca vi nada igual Tipo, ela ser interesseira Ok Mas agora ela é interesseira Falso, ingrato Aí ameaça o Zuto E não sei o que Ela tá achando que ela é, sei lá Ela tá mexendo com a casa toda Eu não sei o que vocês estão Não, mano E outra A mãe dela Tá do nosso lado Você tem que entender isso Que a mãe dela sabe que a filha tá errada E mesmo assim ela persiste no erro Gente, é isso A gente só queria mostrar esse tour pra vocês A gente vai ficar ligeiro nos celulares também Daqui a pouco Já sabe que ela vai te bloquear também, né? Que ela vai ficar com medo Já foi Mais um bloco de bom dia É nóis Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Deve for haters E mais uma vez eu vou repetir Não sejam interesseiros E outra coisa Tudo que você ganhar Agradeça É nóis Tô até gaguejando aqui Tô com a boca seca Tô precisando beber água aqui Tchau Valeu Tchau